Eu gostei tanto Eu gostei tanto Tanto Quando me contaram Que tive mesmo Que fazer esforço Para ninguém notar O remorso talvez Seja a causa do seu Desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Vem me fazer Passar essa vergonha Com um companheiro E a vergonha A herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto Aver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança 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 Aos santos clamar Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de céu Para poder descansar Você há de rolar Como as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Sem ter nunca Um cantinho de céu Para poder descansar Aos santos clamar Que rolam na estrada Sem ter nunca Sem ter nunca Sem ter nunca Sem ter nunca Sem ter nunca